Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo Acessibilidade, libras nas atividades do CPF SESC Oi pessoal, eu estou aqui no Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, CPF SESC, para chamar sua atenção para um assunto importante. Esse espaço dedicado à produção de conhecimento, formação e difusão do saber oferece atividades como cursos, oficinas e palestras que são acessíveis ao público com deficiência auditiva. E a partir do próximo mês, essas ações estarão destacadas no folder da programação do CPF e que pode ser encontrado em todas as unidades do SESC São Paulo. Esse material terá QR Codes, aqueles códigos quadradinhos que podem ser lidos por smartphones e tablets. Eles vão permitir às pessoas com deficiência ter acesso a um conteúdo com audiodescrição, legenda e interpretação para a língua brasileira de sinais, libras, como esse vídeo aqui. Esse material audiovisual também estará no canal do CPF no YouTube. No Centro de Pesquisa e Formação existe uma audioteca com mais de 200 cursos que aconteceram no espaço. E nessa biblioteca, mais de 9 mil volumes estão à disposição para empréstimo e consulta. E o que é melhor? Graças a esses equipamentos de tecnologia assistiva, as pessoas cegas e com baixa visão podem solicitar a digitalização para voz e braile. E há também recursos de ampliação da fonte e autocontraste. Você também pode pedir o suporte de intérpretes de libras nas atividades. Ao fazer sua inscrição, faça a solicitação com o mínimo de dois dias de antecedência. Inscreva-se, confira os preços dos cursos e outras informações no site. www.sescsp.org.br Barra CPF Participe! Início da descrição das imagens. Apareço neste vídeo atuando como repórter. Sou alto, moreno e tenho uma barba curta. Percorro neste vídeo diversos ambientes do CPF Sesc. O primeiro deles era um hall amplo e envidraçado, com poltronas marrons e mesas e cadeiras de madeira. Em dado momento, pego em minhas mãos para mostrar em detalhe um folder com cerca de 20 páginas. Visito na sequência a Biblioteca do CPF, que possui estantes metálicas cheias de livros. Em outro ambiente, uma sala envidraçada e com desenhos coloridos, mostro equipamentos de tecnologia assistiva, como um scanner de voz e braile e uma lupa eletrônica. Neste vídeo, ainda há inserção de imagens dos cursos que o centro realiza. Nesses momentos, em uma sala de aula ampla com cadeiras estudantis, surgem diversas pessoas de diferentes faixas etárias e etnias. Finalizo o vídeo numa grande sala com sofás brancos compridos, encostados nas paredes, uma mesa de centro da mesma cor cheia de revistas e um tapete quadriculado nas cores azul, preto e branco. Final da descrição das imagens. Música Música